Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera estamos aqui, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo de fuga insano, beleza? Deixa aquele likezão agora no vídeo que é muito importante, eu conto pra todos vocês pra fortalecer aí E mano, hoje a gente vai vir aqui, ó, logo ali atrás tem um postinho, tá ligado? Vocês vão ver tudo certinho, logo ali, ó, passou uma saverona pesada ali Logo ali atrás tem um postinho, mano, tá tendo umas paradas de moto ali, pá E eu tô afim, mano, de pegar uma pop-100, tá ligado? Porque os menores lá da favela falaram que queriam dar bololô de pop-100 Então eu vou ali, mano, e acho que vou já passar a fita, tá ligado? Porque comprar nós não vamos comprar não, isso nós tá ligado já Então deixa o likezão aí, mano, vamos ver como é que vai ser essa parada aí, tomara que o bagulho dê certo, mano Aí mano, ó, já tô até de peça aqui, ó, já tá tudo guardadinho, vim logo com a submetralhadora, mano Porque hoje tá pra poucas ideias, tá ligado? Parei aqui nesse pontinho aqui de trem, mano E é ali o bagulho, mano, ó Eu vou lá porque tá ligado, né? Tá ligado que sempre dá um friozinho na barriga, mas Vai acontecer, meu parceiro, ó o barbeiro ali, ó O barbeiro ali onde eu corto meu cabelo direto Nós mora logo ali atrás, ó Nós mora logo ali atrás, o bagulho ferve, mano Tem que levar isso aí pro menor, mano Eles tão fazendo tipo um feirão aqui, ó Vou chegar como... Ixi, mano, tá cheio de gente Ah, mas vai acontecer assim mesmo, véi Vai acontecer assim mesmo, tem jeito não, meu parceiro, né? Já tô aqui Corolão passando ali, ó Qualquer dia nós podíamos meter uma fita no corolão, hein? Olha lá o tamanho da roda do bicho, mano, ó Caralho, o bichão tá com uma roda gigante, mano De passar numa brita, eu acho que amassa a roda É, um postinho desativado Isso aqui é um posto de gasolina desativado E tá aí as motocas aí, mano Ali a pop 100 ali, mano Ó, já vi uma ali já, né? Isso aí, senhor Essa moto aqui está custando 11 mil E aí, meu parceiro, beleza? Opa Tranquilidade? Vim dar uma olhada nas motos aí, tá ligado? Claro, claro Como eu tava falando aqui pra esse cidadão aqui Essa moto aqui está custando 11 mil 11 mil? E a popzinha? A popzinha, ela tá 6 mil 6 mil, né? Caraca, 6 mil é dinheiro pra caramba, velho É, mas... Ó, tem até uma Africa Twin aqui, mano Top demais Essa aí ela tá custando 30 mil Top, velho, top É isso Cerada, cerada Mas eu gostei dessa pop aqui Pra falar a verdade, hein, mano Gostei dessa pop aqui, ó É, ela faz muito a sua cara, senhor É, tô ligado, mano Mas aí, falar pra você isso aqui é um assalto, tá ligado? Que isso, que isso? Vou levar a pop, vou levar a pop E vai ser isso aí, mano Não vai ter conversa não, tá ligado? Calma, calma, calma A chavezinha já tá na ignição aqui mesmo Pelo que eu tô vendo aqui, a chavezinha tá na ignição Tá tudo, tá tudo no esquema aqui, tá ligado? Por favor, por favor Não, relaxa, relaxa Eu não vou fazer nada contigo não Só vou pegar a pop e vou vazar Vou ficar de boa aí, mano Tá ligado? O bagulho é assim mesmo Cadê? Vou montar aqui Meu irmão, na moral Deixa eu meter o pé, velho O cara Nossa, o pessoal já ficou em choque já ali, ó Rapaz, o cara apontou a arma pra mim, mano Tive jeito não, mano Tive jeito não Deixa eu olhar pra cá assim, mano E por esse barulho aí O tanto de gente que tinha ali, mano Eles já vão ligar pra polícia já, velho Cadê? Cadê? Qualquer coisa eu já entro na quebrada já, mano Deixa eu quebrar pra cá assim, ó Caraca, a popzinha tá massinha, mano Nossa Deixa eu ver se dá Ó, dá pra mandar um grau, ó Top demais, top demais, mano Filé demais Tomara que até chegar lá, velho Não venha a polícia, velho Quebrar pra cá Tá tudo certo aqui É, vambora, mano Deixa eu olhar pra cá também, mano Que nós estamos na correria agora Tem que chegar na quebrada, tá ligado, né? Ó, pelo que eu tô escutando aí Já tá vindo já, mano Aí, ó Aí, ó Nossa senhora, velho Tá vindo até helicóptero, mano Caraca, bicho Os caras tão na atividade mesmo Ai, caramba Quase tomei um ratão, mano Quase tomei um ratão ali, velho Tem que meter o pé, mano Que nós tá de pop, velho Não tá de honest, não Ixi, mano Vai tomar, vai tomar Hoje em dia eu tô poucas ideias Eu falei contigo Caraca, mano O águia tá dando um rasante aqui, velho Olha lá Eita, mano Nossa, o buraco foi quase um, parceiro Deixa eu logo quebrar pra dentro do túnel aqui, mano Que é a melhor coisa que eu faço, velho Aquele águia ali fora ali Vai dar ruim demais, velho Deixa eu vir pra cá, mano Caraca, essa veirinha Pesada Vem pra cá assim, mano Que vai ser da hora, ó Caraca, velho Na moral, mano Que merda, mano De pop ser tenso, velho É pra dar fuga, velho Vai tomar, vai tomar, mano Poucas ideias Poucas ideias, poucas ideias, mano Eita, mano Os caras tão atirando Os caras tão de 12, mano Tchau, tchau Vai, vai, vai Vai pra vala Deixa eu quebrar pra cá assim, mano Quero ver, mano Se a viatura entrar aqui, mano Não entra nada Meteu o pé, velho Caraca, popzinha anda também, pô Não é pouca coisa, não Popzinha também é bruta, tá, meu parceiro Juntar nesses becos aqui, mano Porque não dá, não Não dá pra ficar trocando tiro com a polícia, não É muita polícia, mano Entrar nesses becos aqui pra poder vazar, velho Ó, vazaram pra lá Vem pra cá sim, mano Já vou entrar aqui logo aqui, ó Ali tem logo o batalhão da polícia Não dá pra ficar indo ali, não, mano Ah, velho Olha aqui a viatura aqui, mano Nossa senhora, nossa senhora Nossa senhora Nossa, foi pra vala, velho A viatura foi pra vala Capotou Não tem jeito mais, não Caraca, doidão Os caras são sinistros, velho Os caras são sinistros, velho Os caras vêm em cima mesmo Não querem nem saber Deixa eu subir logo aqui, mano Vou vir pra cá sim, velho Caraca, doidão Na moral, pensei que eu ia morrer agora, velho Tomei um capote, velho Eita caramba Cadê, 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 mano Nós tem que entrar nos becos Deixa eu dar uma olhada Vou vir pra cá, mano Aqui eu tô ligado que Eu tô ligado que é menos, mano Aqui eu vou pra cá Ô, mano, uma viatura aí, velho Tá de acha, velho Olha aí, outra aí já Nossa, velho Tem que meter o pé, velho Tem que meter o pé Vai dar ruim demais, mano Nossa, outro águia, velho Chamaram mais um helicóptero Se não for o mesmo também, né Caraca, doidão Vamos pra cá sim, velho O negócio é meter o pé, mano Nossa senhora Nossa, velho O carro quase que me acerta ali, velho Caraca, eles tão dando um rasante, mano Olha isso aí Dois águias, mano Dois águias agora Eita, mano Chegou até Eita, mano Chegou o bagulho doido ali, mano Eita, caramba Nossa, velho Caveirão, mano Caveirão aqui, meu parceiro Deixa eu descer logo aqui, ó Aqui não tem vez, não Se vir aqui, mano No beco aqui Eu já vou logo puxar a arma Tá ligado Acelerar aqui, mano Eita, caramba Vai, 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 vai Pesado demais, mano Pesado demais Deixa eu acelerar aqui, mano Que deve ter gente pra cá, velho Deixa eu entrar nesse beco aqui, velho Pra ver de cola, é Vai, 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 mano Tem que ficar atento com o zaga, mano Tem que ficar atento com o zaga Porque o zaga é sinistro Tá ligado Tô olhando pra trás que nem louco aqui, mano Já tô doidão já, mano Já tô doidão já com essas viaturas Cadê, 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 mano Show de bola Parece que deu Parece que deu uma limpada, mano Mas tem que ficar ciente Porque do nada aparece uma, velho Deixa eu quebrar pra cá assim, velho Aqui é sossegado pelo menos Filé, fica aqui, mano Tô escutando sirene Tô escutando águia Será que eles me veem aqui, mano? Ah, me viram, pô Olha lá, olha lá, olha lá Polícia, olha lá, ó Olha outra Eita, mano Agora eles tão dando rajada, velho Nossa senhora, mano Como é que esses caras me acharam, doido? Será que foi o águia que me viu, velho? Deve ter sido aquele helicóptero ali, mano Ele que deve ter me visto aí no bagulho, velho Ele já passou o rádio Uma viatura aí, pesada Chegou até a tropa de choque Nossa, velho Não joga na minha frente assim, não, doidão Quer me derrubar? Quer ajudar a polícia, mano Esses caras querem ajudar a polícia Olha as ideias Caraca, doidão A popzinha também anda, tá? Deixa eu vir pra cá, mano Vem pra cá Aí, eu tô falando pra você, mano Olha esses caras jogando na minha frente Vou dar rajada Se ficar na minha frente, eu vou... Ah, aquela polícia, ele vai tomar, mano Na moral mesmo Tomar, vai tomar Tô falando que vai tomar Caramba, velho Brotou logo uma rota na minha frente, doido Aí, na moral, quer saber? Vou pagar de doido, mano Vou pagar de doido Eita, mano Vou pagar de doido Sobe aqui agora Sobe aqui, parceiro O águia pode até vir Mas você não vem, não Vou pagar de doido, mano O negócio é meter o pé e não ser preso Eita, mano, o águia Caraca, o águia aqui, velho Nossa senhora Vai tomar, mano Vai, bota a cara aí Melhor você subir mesmo, mano Melhor você pegar voo mesmo Vou pagar de doido, mano Quero nem saber, velho Vai, 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 vai O bagulho é não ser preso, mano O bagulho é não ser preso, mano Acelera, doidão Acelera, doidão Caraca, o águia tá em peso aqui, velho Tem que sair fora, mano Tem que sair fora Senão vai dar ruim demais, velho Já sei Vou subir naquela represa ali, mano Nessa favela aqui, ó Aqui não sobe não, mano Aqui tá safe Se subir, vai tomar também Não tem jeito, não Então, mano O águia bateu ali Que eu tô ligado Escutou o barulhão do águia batendo, velho Olha o águia lá, ó Subir na favela Eu vou ficar Vou ficar de boa aqui, mano Caraca, a polícia aí, velho Os caras tão subindo mesmo, velho Nossa senhora Nossa senhora, velho Bateu logo no poche Tomei um susto, velho Vai, fica aí, otário Fica aí Nossa, passou voado Esse passou voado, velho Tem nem como Deixa eu logo malocar essa moto aqui, mano Essa moto é pros menores Vamos alocar ela ali, mano E vou meter o pé na canela Aqui, ó Deixa eu logo botar aqui de baixo Show, mano Vou botar aí Vou meter o pé, tá ligado Tô nem vendo, mano Subir aqui na Na lajezinha aqui, ó Ficar suave aqui, meu parceiro Vou até acender um aqui Pra ficar de boa Que eu acho que a polícia aqui Não vem, não, velho Se vir também Nós temos a visão, ó Se vir aqui, ó Vai tomar rajada Vou ficar suave aqui, mano Foi com sucesso Tá ligado, né? Só peço a vocês Pra deixar o likezão Deixa o likezão, velho Se inscreva aí, beleza? Se inscreva aí Compartilhe pra geral, mano Uma fuguinha insana De pop 100 Deu tudo certo, mano Conseguimos Infelizmente Tivemos que passar o cara lá, né, mano? Que se não era eu ou ele O cara apontou Pra mim, mano Tive que finalizar, mano A popzinha tá no grau Novinha, ó E é isso, mano Deixa o likezão Tamo junto É nóis E fui Ficando doido Pra sarrar nesse botão Toma, toma sarra dó Toma, oi Toma, ah Toma, sarra dó Toma, oi Toma, ah Toma, sarra dó Toma, oi Toma, ah Toma, sarra dó Toma, oi Toma, ah